É o TVC na Rua, o TVC Agora é esse jornal comunitário que fala a língua do povo e a gente quer saber qual que é o BO, o que está acontecendo aí na sua rua. Olha isso aqui, meu amigo. Olha isso aqui. Temos condições, produção, diretor de encher a tela? Isso. Isso aí, a gente está vendo, o que seria? Seria um vazamento de água ou seria um crime ambiental? Se a gente for parar para pensar em quantas pessoas no mundo que não têm o direito, não conseguem tomar uma água de qualidade e a gente vê isso aí acontecendo na rua da nossa casa, é algo que a gente fica estarrecido. Por quê? Porque as empresas, as empresas que cuidam, as empresas concessionárias da água da nossa cidade, têm que estar atentas. E aí, a nossa ouvinte, a nossa espectadora, a Carol, ela enviou esse vídeo para a gente, reclamando desse vazamento na rua Manuel Pedro de Campos, no bairro Santa Rita. Ela diz que esse problema aqui é um problema recorrente e que dessa vez, desde sexta-feira, está vazando água na rua até o final do fechamento da nossa reportagem, até o final do fechamento do nosso programa do TVC Agora, isso aqui ainda estava acontecendo. A Carol já ligou na Santa Sua, até agora ninguém compareceu no local para providenciar o reparo. Aí sabe o que acontece? Isso aqui é prejuízo? E vai estourar no seu bolso. Então, se você ver alguma coisa acontecendo na sua rua, seja um esgoto vazando, água vazando, entre em contato com a gente, o diretor vai colocar para a gente o telefone na tela, para que você possa entrar em contato, mande a sua reclamação, grave o seu vídeo. Bota a boca no trombone, amigo! A gente está aqui para dar vez e dar voz a você. A nossa querida espectadora Carol, ela já entrou em contato com a Santa Sua, mas nós vamos fazer isso. Nós vamos entrar em contato direto com a Santa Sua, vamos expor essa situação aqui. Vamos querer saber. Por quê? Várias vezes acontecendo no mesmo local. Algo errado não está certo. Então, enquanto tem muita gente aí, mundão afora, precisando de uma água para tomar, uma água para tomar um banho, para lavar uma louça, água aqui, sendo desperdiçada. Todos os anos, a gente fala sobre a convenção do clima, do meio ambiente, não sei o que lá, mas a gente precisa fazer o nosso dever de casa aqui. Se você ver água vazando, denuncie. Manda uma mensagem para a gente, a gente vai entrar em contato com a Santa Sua e vamos exigir providências para esse reparo aqui. Sem falar da questão ambiental, que é muito importante, estamos já no ano de 2023 e a gente não consegue ainda lidar com a água, gente. Além da questão ambiental, é questão ali da sujeira, né? Imagina, a bicicleta passa ali, a pessoa passa ali, pisa ali, sai pisando, uma lameira da bexiga, aí já entra em casa com o pé sujo, né? Então, a gente vai entrar em contato com a Santa Sua.